Num momento do ciclo económico positivo, em que o emprego e os salários continuam a aumentar em Portugal, em que a política monetária está a inverter, ou está na fase descendente das taxas de juros neste ciclo de política monetária, é o momento, de facto, de todos os agentes económicos, famílias, empresas e Estado, constituírem poupanças, poupanças essas que foram muito úteis, quer no período pandémico, as poupanças que acumulámos antes e durante a pandemia, e depois, em especial, quando a inflação subiu, subiu de forma exógena, como todos sabem, felizmente não foi tão temporária quanto queríamos, mas foi um fenómeno temporário, e também aí a resposta que todos os agentes económicos deram na utilização das suas poupanças para esse período, que é difícil, foi difícil, da economia portuguesa e europeia, foi essencial. Também as taxas de juros subiram, e com isso subiram os empréstimos, o serviço da dívida, também foi importante observar como os agentes económicos recorreram a essas poupanças para fazer fase a esse aumento dos custos com os empréstimos. E, portanto, estando todos estes fenómenos a estabilizar, e estando nós num período de redução das taxas de juros, é importante reconstruir estas almofadas de poupança para fazer fase ao futuro. É exatamente isso que se está a observar em Portugal, e eu quase que podia acabar a apresentação do Boleto Económico com esta frase. É o momento de todos construírem almofadas financeiras para o futuro. Na Europa nós temos um enquadramento que é indefinido. A Europa não cresce, sistematicamente temos revisto no âmbito do Eurossistema o início do processo de recuperação da economia europeia para os trimestres seguintes, foi isso exatamente o que fizemos em setembro, e temos menos inflação, muito menos inflação. E é por isso que nós podemos hoje dizer que a inflação na área do euro convergiu para a meta, e que com mais propriedade, diria eu, podemos dizer que o ciclo de descida das taxas de juros se vai completar gradualmente ao longo dos próximos meses, semestres, até atingir um nível de estabilidade que seja compatível com a inflação a 2%, que é onde nós queremos a inflação. Há incerteza política global, também na Europa temos uma nova comissão, temos um debate sobre o financiamento do orçamento comunitário e sobre o serviço da dívida do Next Generation EU, daquilo que financia os nossos PPR, PRR. Nós temos que nos focar que há necessidade da Europa encontrar meios financeiros para financiar aquilo que estamos a investir hoje. e seguramente todos os países, incluindo Portugal, vão participar nesse processo e é uma incerteza financeira considerável para a Europa nos próximos anos.